Em charge of the office. She is in charge of everything. Well, I'm going to say you. I'm going to ask you. ...a carta, ...a carta da vice-primeiro-ministro ...a tua resignação. ...a carta da república, ...apresenta da primeira-ministra. ...a outra carta, ...a informação que... ...a informação que... ...is problemas, ...mais nela o segredo, ...tando a vice-primeiro-ministro, ...acolhia a minha república, ...dala-bara, ...minha críticas, portanto, nela o segredo, ...mais nela o segredo, ...a decisão saída, ...mais senhora... ...primeiro-ministro, vice-primeiro-ministro, ...a carta da minha competência, ...primeiro-ministro da União. ... ... ... ... ...